Olá pessoal, tudo bem? Eu nunca conhecia uma pessoa que dissesse eu não gosto de viajar. Mas por que é tão importante viajar assim para as pessoas? Será que vem desde a época das cavernas que as pessoas viviam no local pequeno, escuro, com medo dos animais, várias pessoas, várias famílias todas juntas, algumas vezes inclusive brigando, olhando pelas frestas e vendo aquele sol, aquele local maravilhoso e não podendo sair. Será que vem desde a época? O Santo Agostinho, que tem um nome diferente, estou colocando o nome aqui embaixo, ele falou que a nossa vida é ler um livro e quem nunca viajou só leu a primeira página. Hoje eu vou falar das 10 coisas, por que é tão importante para as pessoas viajarem? Meu nome é Dimas Moura, sou criador do canal Mais 50, que tem a missão de sensibilizar a geração sênior a viver com mais qualidade de vida, intensidade e felicidade. E por favor, se inscreva no meu canal, eu desenvolvo conteúdos e posto todas as terças e sextas-feiras conteúdo exclusivo, somente assuntos relacionados a nossa geração, Mais 50. Lógico, tem várias pessoas abaixo de 50 que estão acompanhando porque são pessoas sábias, é claro. Então por favor, compartilhe os vídeos, informe o seu ciclo de amizades, que tem um canal com conteúdo exclusivo só nosso, agradeço muito. Para mim um dos motivos mais importantes é para acabar com o tédio, com a mesmice, fazer todo dia a mesma coisa, nós precisamos disso. Um dos causadores da infelicidade é o tédio e viajar é uma grande, mas uma grande opção para resolver isso. Outro motivo bastante importante também é você se conhecer melhor, junto com as pessoas, junto com o casal ou mesmo viajar sozinho. Muitas pessoas estão viajando sozinho, que é uma forma de se autoconhecer, por opção. Inclusive o caminho de Santiago tem aquele ano sabático, os meses sabático que as pessoas tiram para reflexão sobre a sua vida. Muitos casais acabam fazendo o caminho de Santiago tão famoso sozinho, cada um no período, cada um numa data diferente, justamente para conseguir viajar sozinho e se conhecer melhor. Então viajar é uma grande opção para as pessoas que querem refletir sobre a sua própria vida, ou a vida do casal, ou a vida da família. Muitas viagens nos fazem mais humildes, porque conhecendo outras realidades, outros mundos, outros povos, outras culturas, nos faz refletir da nossa própria vida, da nossa própria realidade que vivemos. Por exemplo, eu estive na República Dominicana, numa cidade pequena, naquela cidade só tinha dois postos de gasolina, e um dos postos de gasolina, a gasolina é muito ruim, e a pessoa que eu aloguei a moto, você coloca só nesse posto de gasolina. Fui passear, no retorno fui devolver a moto. No posto de gasolina, nesse único posto de gasolina da cidade, tinha duas motos na minha frente, depois de dez minutos tinha dez motos na minha frente, as pessoas passam na tua frente. No meu ponto de vista, pelo que nós vivemos aqui no Brasil, isso é um atestado de mal educação da população. Fiquei chateado, tudo bem, consegui abastecer na hora que foi possível. Quando eu voltei para o hotel, fui perguntar para os nativos por que estava acontecendo aquilo. E a pessoa me falou, Dimas, você está verificando sobre o seu ponto de vista brasileiro. Aqui é diferente. Por que é diferente? Eu quero saber por que é diferente. Porque é o seguinte, aqui as pessoas, esse posto de gasolina, geralmente acaba a gasolina três, quatro horas da tarde. Vai ter gasolina só no dia seguinte. As pessoas que estão com a moto na tua frente, elas precisam trabalhar com a moto, elas precisam de dinheiro para jantar naquele dia. Se eles não abatessem a moto, eles não comem. Essa é a sua realidade e não é a minha realidade. Então viajar é legal por causa disso. Nós conhecemos outras culturas, outras formas de ser, o comportamento de outras culturas. E isso nos faz refletir da nossa própria realidade que nós vivemos. Às vezes nós damos muito mais valor ao que temos quando nós viajamos. Não existe nada mais gostoso que você ir para um local que você aprendeu na escola, nos livros de histórias, nos filmes, nos seriados, nos documentários. Não vai ter tecnologia virtual que vai te dar essa sensação de você estar naquele local presente, um local que aconteceu várias coisas. Então a viagem te propicia esse tipo de sensação. Se você não viajar, você não vai conhecer outras pessoas interessantes em diferentes culturas, em diferentes áreas. Às vezes acontece alguma coisa que é o comportamento daquele local. Nós estivemos num grupo na Itália, já estava todo mundo cansado, nós entramos numa adega, devia ser umas 6 horas da tarde, cedo para jantar, não tinha ninguém na adega, num restaurante. Estava um grupo acho que de 15 pessoas mais ou menos e não tinha nenhumas mesas assim grandes para sentar as 15 pessoas. E eu e outros homens começamos a juntar as mesas para ficar os 15, porque é totalmente normal você fazer isso no Brasil. A dona da adega veio muito nervosa, falando italiano com certeza, tirando as mesas das nossas mãos e colocando de volta no restaurante. E aí nós saímos do restaurante, não entendemos nada, tudo bem, saímos do restaurante e depois nós vamos conversar com o Gui a respeito. Na verdade o que acaba acontecendo é que você está na Itália, vocês entrando num restaurante italiano ou qualquer talvez país da Europa que seja dessa forma, você não pode mexer nas mesas, porque é como se estivesse entrando numa casa de uma pessoa e mexer no mobiliário da casa da pessoa. Você não pode fazer isso, tem que pedir permissão antes. É diferente então em termos de realidade, Brasil de outras realidades de outros povos. Então somente viajando você vai conhecer o comportamento de outras culturas. E isso é muito interessante, é muito legal a gente conhecer. Não tem nada mais gostoso, pessoal, que vocês viajarem e comerem uma pizza na Itália, um brioche na França, um queijo francês, um peixe tambaqui lá no Amazonas, um pastel de Belém em Lisboa. Tem coisas na vida que mesmo que você coma aquilo no Brasil, não é a mesma coisa. Então a viagem vai te propiciar você comer as coisas, comer e beber as coisas do local no seu próprio país. E tem uma dimensão totalmente diferente. Então somente viajando você vai ter esse tipo de experiência. E uma coisa muito importante, muitas pessoas que nunca viajaram para fora, falam, as pessoas preferem viajar para fora e não conhecem as belezas do Brasil. Ótimo, o Brasil tem excelentes locais para você visitar, mas só pode comparar o Brasil com outros países se você conhecer outros países, outras localidades. Aí sim você vai ter referência para comparar mundos distintos. Enquanto você não conhecer, você não pode fazer a sua comparação. E numa viagem você pode criar seu novo eu, a sua nova forma de ser. Você pode ser quem quiser, você não conhece ninguém naquele local. Eu estive em Cabo Colônia, no lugar, um lugar muito louco, muito maluco, de gente muito doida. E lá eu coloquei bandana, óculos diferentes, roupa diferente. Eu fui eu, da forma que eu queria ser. E não me importa, porque aquele local é um local que te permite você fazer esse tipo de coisa. Ninguém vai te prejudicar por causa disso, porque todo mundo é daquele jeito. É como se for para Nova Iorque, lá no centro de Nova Iorque. Ninguém vai ficar ligando para você, da forma que você está vestido. Só tem louco em Las Vegas, é desse jeito. Então é gostoso você viajar para se soltar, fazer aquilo que você bem entender, sem pré-julgamento de ninguém. Ou você ir num parque aquático nos Estados Unidos, ninguém vai ficar ligando que biquíni você está, se é pequeno, se é grande, se está gorda, se é magra, se está com cabelo, sem cabelo. Ninguém liga para você, porque todo mundo está preocupado com ela própria. Então, somente viajando, você pode ter esse tipo de sensação em vários lugares. E somente viajando, pessoal, não importa se é nacional ou internacional, você vai ter um livro de novas experiências que você vai viver, totalmente nova. No fazer é sempre das mesmas coisas, sempre a mesma casa da praia, sempre pelo sítio, sempre a mesma cidade. Vocês vão ter experiências novas para poder contar para os seus amigos, para os filhos, para os netos. Então, viajar isso, ele te permite você ter novos desafios para poder ter uma vida muito mais rica em termos de felicidade. Você pode dançar no novo local, você pode beber no novo local, as bebidas locais, a gastronomia local, novas experiências, novos passeios, novas formas de ser. Então, isso, na verdade, quando você retorna, você retorna cheio de energia, recarregado para uma vida nova, para um próximo momento da tua vida, por mais um período de trabalho, talvez até de tédio. Mas isso é uma forma de você recarregar as suas baterias por mais um período. E não menos importante, viajar nos reconecta ao nosso planeta, ao nosso mundo. Nós somos uns seres do planeta, não ser de uma determinada cidade, de uma determinada casa. Nós somos seres do mundo. Então, isso nos motiva, nos dá conforto, nos dá prazer, nos ficamos mais humildes, mais alerta, mais sensitivos. Nós aprendemos mais a nos defender de algumas coisas, daqueles medos que nós temos. Nós conseguimos sobrepassar desafios que nós tivemos durante a viagem. Então, nós voltamos muito mais preparados para o mundo que nos espera. Eu lembro quando os meus dois filhos foram fazer intercâmbio no exterior, e eu mandei um menino e retornou um homem, porque eles tiveram que vivenciar com as suas próprias experiências esse novo mundo. Então, voltaram muito mais preparados para aquilo que a vida nos oferece. Nós temos que passar por isso. Então, viajar nos permite estarmos mais preparados para esse novo mundo que nos espera onde nós estamos. E resumindo, pessoal, não encare uma viagem como um custo, mas um investimento, investimento em você. Você vai ficar rico, mais rico internamente em termos de conteúdo. Vai estar mais preparado para os desafios do mundo. Quando você está no dia a dia da sua vida, você faz as coisas em piloto automático. E quando acontece alguma coisa diferente, você vai ter dificuldade de sair daquela situação. Quando você retorna do Bom Aviário, você vai estar muito mais preparado para essas coisas diferentes que vão acontecer na sua vida. Uma notícia legal é que eu fiz uma parceria como uma empresa de turismo especializada em viagens da terceira idade, viagens para pessoas acima de 50 anos. Só faz isso. São exclusivos em viagens para esse tipo de grupo. Eu vou fazer em 2020 algumas viagens com esse grupo. Eu gostaria dos seguidores do canal me seguirem. Tem viagens nacionais, viagens internacionais. Aqui nos detalhes, eu estou colocando alguns tours que já estão definidos. Então, manda um e-mail para mim em dimas.mais50ax.com para conhecer quais são esses passeios. Já está um que está definido. É Portugal em 2020. Portugal com Ilha da Madeira, um passeio inesquecível. Vou levar um grupo do Mais 50. Estou definindo a data. Então, me fala qual o mês que você gostaria de ir. Um ou dois meses. Porque, lógico, quem escolher mais meses, eu vou escolher aquele mês para conseguir levar mais gente, é claro. Então, escreva para mim. Fala, olha, gostaria de saber mais sobre o tour, a viagem para Portugal e qual o mês que você gostaria de ir. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se sim, por favor, dê um like e faça seus comentários. Compartilhem, comperem. E para você, o que é importante? Por que é tão importante assim viajar? Quais são os melhores locais que você viajou no Brasil ou no mundo? Por favor, participem. E no próximo vídeo, eu vou falar sobre as melhores cidades para se viver na região sul. Muitas pessoas me perguntaram, e o sul do país? Cidades maravilhosas no sul do país vai ficar para o próximo vídeo. Não deixe de assistir aqui os vídeos sugeridos ao redor desse tema. Um forte abraço a todos. Dimas Moura do canal Mais 50. Moura do canal Mais 50.